Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam ótimas. Vamos lá, olha, preparei uma super dica hoje pra vocês, tá? Olha aqui tudo, essa alça de celular, olha essa daqui, tá? Essa aqui eu fiz a xuxinha e a pulseira combinando, e é minha, claro. Tô mostrando pra vocês na minha capinha, porque olha que lindo, e fiz também essa daqui, ó, personalizada. Olha que coisa fofa que ela fica, gente, dá pra trabalhar com bastante cores. E essa daqui também, ó, essa daqui já é de um casal da Lu, tá? Também personalizada, e outra, tem um detalhe, não serve só pra celular não, tá, gente? Gente, isso aqui também serve pra você pendurar na mochila, serve pra você colocar na bolsa, no caderno, em várias coisas na agenda, tá? Agora, olha esse aqui, esse aqui é o de mão, tá vendo? Ele é curtinho, tá? Pra bolso. Já esse aqui, ó, ele é um cordão, ela me pediu ele mais comprido, olha que lindo que ficou. Ó, pra pendurar o celular no pescoço, aí fiz a pulseira, combinando também, olha que ideia super bacana desse acessório, tá? Olha que lindo. Agora, deixa eu mostrar pra vocês, é super fácil de usar, tá? É só você pegar aqui, ó, na capinha, tem celulares que já tem essa parte pra ser colocado, ó. Na capinha, você pode colocar aqui embaixo, aqui, aqui na lateral, eu uso assim, igual vocês viram aqui. Eu boto aqui e aqui, tá vendo? E faço isso aqui, ó. Puxo e já tá preso, ó lá. Você também pode colocar aqui, tá lindo. Olha que acessório lindo, 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 lindo. Mais uma opção pra você tá oferecendo, pra você tá ganhando dinheiro, pra você tá conquistando, tá? Mais ainda um mix pra sua cliente ficar totalmente satisfeita. Vambora aprender, porque é uma dica rápida, econômica e fácil, gente. Porque o assunto agora vai ficar sério. Olha, eu vou mostrar pra vocês o material que eu separei pra fazer a cordinha agora, pra mostrar o passo a passo da cordinha. Porém, gente, a extensão, a quantidade de material que a biju oferece pra você usar na sua criatividade, fazer cada coisa linda, é imensa, tá? Então, eu vou mostrar agora uma opção, mas você pode usar o que tiver em casa, o que você achar pra comprar, tá? É muito bacana isso, porque você vai pegar a ideia, a ideia da cordinha e vai colocar a sua criatividade pra funcionar. Então, ó, aqui eu usei a pérola 5 com a número 8, tá vendo? E coloquei, ó, as letrinhas dourada e o passador também, tá vendo? E é desse jeito aqui que eu vou mostrar como que é feito. Pra isso, eu separei, ó, a cola. Você pode usar de pano também. Eu gosto dessa daqui, tá? A conta número 8 e a número 5, tá? Separei aqui esse coraçãozinho, que é um passador que combina, tá? Esse fimo, tá? As letrinhas e esse aqui, que é um passador. Eu pego ele que ele com um... Eu sempre gosto pra finalizar, em baixo, um que tem o buraquinho maior, tá? E o fio, o fio, nós vamos trabalhar com esse fio de seda, ó. Ele é o de 20 metros, 1 milímetro, tá? Tem também essas opções assim, ó, 3D, aqui, ó. Tem o marfim, tem um dourado, tem várias cores, tá vendo? Mas hoje, eu vou trabalhar com esse rosa aqui, que eu vou fazer uma cordinha bem rosinha. Então, nós vamos precisar, eu uso aqui, tá? 70 centímetros desse fio pra poder tá trabalhando. Eu sempre faço com 70 centímetros, tá? Então, ó, vou pegar aqui, vou medir 70 centímetros, ó lá. E vou cortar. Só que na hora de cortar, eu corto nessa posição. Aí, você pega, dá aquela selada, ali. Pra poder não ficar esfiando a ponta, né, gente? Aqui, eu vou pegar ponta com ponta, tá? Vou vir aqui, ó. E vou dar um nozinho. Tem que deixar uma quantidade, eu deixo aqui. Ó, de 4 centímetros, 5 centímetros, eu vou dar um nozinho, tá? Que isso aqui, ó, é essa parte que você vai passar. Então, vou pegar aqui, vou dar um nó. Bem bonitinho, arrumadinho. Feito isso aqui, ó, eu pego a cola e passo aqui nesse nó. Só pra ficar bem firme, pra poder não soltar. Então, ó, prontinho. Agora, nós vamos começar o processo. Eu vou pegar esse fimo aqui, e vou colocar as duas, os dois fios dentro, tá? Ele dá uma dificuldadezinha pra você passar. A parte de trás da agulha, ó. E empurro. Entrando. Ali, ó. Pra poder passar. Ó, um eu já passei, agora nós vamos passar o outro, tá? Vou pegar aqui a agulha novamente. Eu vou como se fosse costurar, tá, gente? Ó. O nozinho da linha ajuda a puxar, tá vendo? Agora eu corto aqui o nó. Ali. Então, ó, passei as duas pontinhas, tá? Vou puxar. E trazer ele até aqui no nozinho, gente. Com a pontinha, gente, tá? Bem afiadinha assim. Nós vamos pegar aqui, ó. Bolinha cinco, tá? E vamos ir colocando, ó. Uma. Duas. Três. Ó lá. Aí eu vou colocar... Deixa eu ver se já desceu bem. Ó. Esse aqui é um lado, tá? Aí eu vou pegar... Quatro. E agora eu vou colocar uma oito. Isso aqui são opções de você trabalhar, tá? Ó. Vamos lá. Aí eu vou colocar mais uma. Duas. Três bolinhas do meu número cinco. Aí eu vou colocar uma da número oito. Ó lá. Isso aqui eu vou ir fazendo. Três número cinco, uma número oito desse lado, tá? Como já ficou, ó. Coloquei em um lado, tá vendo? Coloquei oito bolinhas da número oito. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove fileirinhas, tá? Trabalhando com a número cinco, intercalando e a número nove. Agora nós vamos fazer o outro lado. Com muito cuidado pra isso aqui não entornar. Então, vamos colocar quatro. Aliás, quatro não. Mais do que quatro, tá? Deixa eu primeiro selar bem essa pontinha de cá. Vamos lá, ó. Pra afinar bastante. Fica mais durinho, que facilita, gente, tá? Na hora de colocar, ó. Vambora. Uma. Duas. Ó lá. Três. Tá? Três. Quatro. Esse lado aqui eu vou colocar mais, ó. Cinco. Vou explicar pra vocês por quê. Seis. O que acontece é o seguinte. Aqui do outro lado, ó. Tem aquela bolinha grande, tá vendo? Então, pra ficar legal. Então, ó. Agora eu vou começar a escrever. A posição é assim. Então, a letra tem que entrar de cima pra baixo. Então, eu vou colocar um coraçãozinho nessa posição aqui, ó lá, ó. Desse jeito aqui. Levantar pra vocês verem, ó. Agora eu vou começar a escrever. Então, ó. Eu boto o I. Olha lá. Agora eu boto outro coraçãozinho na mesma posição, tá? Ó. Ficando assim. Agora eu vou pegar o L. Nessa posição aqui, ó. Ai. Primeiro você faz isso aqui, ó. Ó. Vamos lá. I love. Então, você vai colocar dessa forma aqui, tá? Na posição, tá vendo? Ali, ó. Prontinho. Viu como que ficou? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou botar o L. Botei o L. Vou botar o O. Tá? Vou botar o V. O E. Ó. Ó. Vou botar o coração. Tá vendo? Olha como que ficou lindo. Viu? Esse nome também pode ficar aqui embaixo. Agora nós vamos completar, tá? Colocar, ó. Bolinha. Número 5. Bolinha. Ó. Eu já posso colocar. Tá vendo? A 8. 3 bolinhas. Aí eu coloco uma número 8. Vou colocar 3 bolinhas e uma número 8. Então, ó. Meninas. Prontinho. Olha como ficou, ó. Lindo, né? Dá pra colocar também como chaveiro, hein? Eu acho que eu vou fazer ele menorzinho pra poder botar como chaveiro. Pra pendurar em chave de carro. Fazer de time. Coisas assim, gente. O que nós precisamos é ter ideias, tá? Pra poder aumentar no mix. Então, ó. Vamos lá. Vou colocar mais uma número 5. E finalizei, tá? Não vou colocar mais nada. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa daqui. Lembra que eu falei? Que eu uso sempre uma que tem esse buraquinho de passar mais larguinho. Então, eu coloco de um lado, tá? Aqui, eu vou pegar pra finalizar. Vou dar um nó, bem puxado. E dois. Olha lá, ó. Um. Dois. Feito isso, eu vou puxar bastante. Mas, bastante mesmo. Pra ficar bem firme. Ó. Agora, ó o que que eu faço. Eu pego aqui as duas pontas, tá? Você pode fazer isso tanto com pinça de... Até pinça de sobrancelha mesmo, tá? Aqui, ó. Eu vou cortar. Eu usei pinça de pressão, tá vendo? Agora, eu vou selar juntas ali, ó. Eu vou unir essas duas pontinhas ali. Ficando assim, colada. Vou pegar a cola, tá? Vou passar nesse nó aqui. Olha lá. Eu encho de cola. Muito cuidado pra não sujar. E vou puxar pra dentro desse coração ali, ó. Olha lá. Empurrando. Olha lá. Ali pra dentro. Nozinho ficando dessa forma ali. Ó. Colei lá dentro. E prontinho. Ficando desse jeito aqui, gente. Olha que lindo. Lindo, lindo que ficou. Tá aqui, ó. A cordinha. A alcinha. Linda do celular. Vamos testar aqui pra ver como vai ficar, ó. Você pode colocar aqui da opção de colocar aqui. Aqui lá na lateral, tá? Ó. Ou aqui embaixo. Que vai ficar lindo, 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 gente. Dá pra colocar na bolsa pendurado. Dá pra colocar, ó. Olha que lindo que ficou. Olha que coisa fofa, gente. Ó. Neutro. Porque você pode vender, ter pronta a entrega. Ou fazer a opção personalizado com nome. Tá aqui. Uma dica pra vocês, tá? Espero que vocês aproveitem bastante. Que vocês vendam muito. Muito, mas muito mesmo. E, Lili, qual a mensagem que você deixa hoje? Gente, eu venho falando isso durante a semana e vou voltar a repetir quantas vezes necessário for, tá? Sonhar. Essa pandemia, ela pode ter tirado muita coisa. Muita. Inúmeras, tá? Coisas que, às vezes, não dá nem pra citar, né? A única coisa que essa pandemia não pode e não vai tirar é os planos e os sonhos que Deus tem pra tua vida. Pra tua e pra minha. São os sonhos que Deus tem pra realizar. Tanto na sua vida quanto na minha. Não permita que esse momento de luta, esse momento que nós estamos vivendo, seja um momento pra ficar parado na sua vida. Esse momento, ele vai ser de passagem. Tudo isso tem que passar. Tudo isso vai passar. Mas não abandone seus sonhos. Porque no momento certo, Deus vai realizar. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.